Olá amigos, meu nome é Angelo e esse é mais um vídeo da série sobre Xamarin. Hoje eu vou falar sobre o Xamarin Forms, que é uma tecnologia que te permite criar e compartilhar interfaces visual, user interface, entre iOS, Android e Windows Phone. Você pode usar o XAML ou o C Sharp, você cria uma única interface com o usuário e você consegue reutilizar nesses devices. Eu vou mostrar basicamente três maneiras da gente fazer isso. A primeira é utilizando o C Sharp puro, a gente cria a nossa tela escrevendo o C Sharp. Você vai ter uma classe que você vai escrever lá var, botão igual a new button, var, stack layout igual a new stack layout e você adiciona nesse stack layout o botão e aí no iOS ele vai renderizar uma tela com um botão da maneira que é no iOS, de forma nativa. Quando você pegar essa tela no Android vai ser o mesmo efeito, você vai ter um botão nativo da forma do Android e no Windows Phone a mesma coisa, certo? Depois a gente vai fazer uma tela utilizando o XAML, o XAML, né? Que é, se você está acostumado com o Silverlight, se você está acostumado com o Windows Phone, o Windows 8, é aquele mesmo arquivo, é o mesmo conceito, não muda praticamente nada, certo? E a gente depois vai utilizar, eu vou fazer uma breve introdução a um modelo de programação chamado MVVM, Model View View Model. É uma introdução, apenas é uma introdução muito básica, mas é só para a gente já ter noção de que é possível e é interessante o MVVM com o Windows Forms. E a maioria dos vídeos que eu farei sobre Forms vai utilizar essa técnica, porque eu acho que é muito mais produtivo e muito melhor, beleza? Para isso, esse projeto que eu vou fazer agora é uma evolução do vídeo anterior que eu fiz um projeto na qual eu apenas compartilhava um código, se é chato mesmo, uma camada de comunicação entre o Android e o iOS. Dessa vez, além dessa camada, eu vou compartilhar a tela também. Então, se você não viu o vídeo anterior, veja que uma introdução ao Xamarin é bem interessante. Vou criar aqui uma nova solução do tipo Mobile App, Xamarin Forms Portable, vou dar um nome aqui, My Forms App, beleza? E vou criar. Enquanto ele cria, qual que vai ser a ideia desse projeto? Eu vou criar um app que comunica com uma API do GitHub. Essa API está em uma camada de comunicação que eu já fiz, eu vou passar o nome de usuário e ela vai me listar os repositórios desse usuário. Essa camada, ela está em um projeto que eu já fiz, eu vou adicionar esse projeto aqui. Certo? Ele está aqui no... Deixa eu lembrar aqui... Onde é o meu projeto? My App... Aqui é uma camada de comunicação bem simples, tá? A gente vê aqui, ó. Eu passo o usuário, ela bate no API do GitHub e me retorna uma lista de repositórios. Certo? E a tela vai ser bem simples, eu vou ter uma caixa de texto, um botão e uma list view. Então, imagina qual que é a ideia do Forms. Imagina que esses controles, eles são idênticos, digamos assim, entre as plataformas. Eu tenho uma caixa de texto no Windows Phone, no iOS, no Android, eu tenho um botão, eu tenho um label, eu tenho uma lista, eu tenho algumas formas de navegar que são parecidas. Então, o Forms, ele abstrai tudo isso e num arquivo único você consegue fazer uma tela e para cada device vai renderizar da forma que tem que renderizar. Começando aqui. Esse é o projeto principal, onde tem o desenho da minha tela. O primeiro exemplo que vem é de um template mesmo, com a criação de um label na tela. É bem banal. Eu já vou começar aqui adicionando a referência para esse projeto chamado Share. Certo? Que está aqui, peraí, na referência. Você vai ver que ele já aparece aqui. Adicionei a referência. Tranquilo. Vou setar aqui para ser o Android o meu projeto de início. Agora, a não ser o label, eu vou colocar um button, porque o label é meio simplório, né? Acho que não tem tanta diferença. Mas o botão você vai ver que no Android ele vai renderizar da forma nativa e no iOS também. Eu acho que essa é uma das grandes sacadas que tem, porque se você for analisar, você vai economizar muito, mas muito código. Não só reaproveitando o C Sharp, se as camadas que a gente pode ter de comunicação. Geralmente um app mobile é dessa maneira mesmo. Você consome a API, mostra na tela, manipula na tela, joga de novo para a sua API e assim vai. Então, agora a gente conseguindo reaproveitar a própria interface, com certeza o ganho é muito grande. Óbvio que tem certas coisas que existem e são específicas de cada device. E aí você não tem como utilizar no Forms. Mas você pode integrar os dois. Você consegue sim utilizar controles que são específicos do iOS junto com o Forms. Nada te impede de fazer isso. Então, isso vai depender muito da característica da sua aplicação. Mas convenhamos que a gente já tem um ganho muito grande. Bom, abriu aqui o nosso emulador. Ele está fazendo todo o deploy. A primeira vez é sempre um pouco mais crítica. E aqui, ó, o botão fantástico do Forms. Beleza? Agora, vamos pausar aqui e vamos mostrar no iOS. Vamos setar o iOS como nosso projeto de início aqui. Está abrindo. Aqui é a Elotropaulo. Esse cara da Elotropaulo só faz cagada, né? Eu não consigo acessar a porra da minha conta, mas enfim. Aqui o botão Hello Forms no iPhone. Então, a gente criou um botão simples e conseguiu utilizar nas duas plataformas. Exemplo tosco, mas que já demonstra o poderio. Vamos fazer o seguinte. Eu preciso de, basicamente, um Stack Layout. New Stack Layout. Para quê? Eu vou empilhar os meus controles nele. Quais são os controles? Eu vou fazer um New Entry, que é a nossa caixa de texto. É search, né? Search igual a new button, que é o nosso botão. E var list igual a new list view. Eu criei aqui, basicamente, quatro controles, né? Então, eu posso, por exemplo, até já inicializar com um placeholder. Que é aquela marca d'água, digamos assim, né? User. Certo, você pode ter. E o botão, eu já vou setar aqui o texto do botão. Que é um texto chamado... Opa. Search. O list view, na verdade, eu não preciso confirmar nem nada. O Stack Layout, eu vou colocar aqui, só para a gente ter uma margenzinha. Um paging. E um spacing. De 20. Basicamente, bem simples, né? Então, eu vou dar um stack layout.children.add. O Stack Layout, ele empilha os nossos controles. E eu posso configurar para ele empilhar ou horizontalmente. Os controles serão um do lado do outro. Ou verticalmente, que é o default, um em cima do outro. Então, a primeira coisa que eu coloco é o user. Depois eu vou dar um add no search, que é o botão. E depois eu vou dar um add no list. Certo? Esse content page é o tipo de página que eu vou retornar. Então, o nosso conteúdo é o nosso Stack Layout. Só que o que eu preciso fazer agora? No search, assim que o cara dar um clicker, eu vou criar um evento. Olha que bacana. Esse evento precisa ser async, porque eu estou usando o C Sharp. Eu quero que seja assíncrono. Eu tenho uma puta feature que é assíncrono e await para fazer requisições assíncronas. Que é muito, mas muitos mais simples do que fazer na mão. Então, eu vou github igual a new github. Não, está no shared.shared.github.api. Então, var items igual a await. GitHub.getasync. Eu pego o nosso querido user.text E eu dou um list.itenssource. Olha, maravilha. Eu estou lembrando das coisas. O que eu fiz aqui? Ao clicar no botão, ele consome essa API de maneira assíncrona e me joga na lista. Vamos já. A gente está acertado aqui o iPhone. Vamos mostrar como é que isso fica no iPhone. E se funciona também. É óbvio que vai funcionar, né? Olha que legal. Então, eu estou aqui no meu botão. Eu coloco aqui Xamarin. Dou um search. Ele vai fazer a busca para mim. E preencher aqui, assim como esperado, a minha lista. Certo? Você viu que ele empilhou bonitinho. Olha que maravilha. Uma tela escrita toda em C Sharp. Agora a gente vai no Android. Eu, particularmente, como eu sou muito ruim mesmo de fazer tela, eu não me importo em fazer no XML ou aqui. Porque eu tenho certeza que as duas vão sair ruim. Mas, imagina que o pessoal já tem vários tipos de controles e exemplos. Todos são em XAML. Tem bastante XAML. Então, você, com certeza, vai preferir fazer no XAML. Ou o seu designer vai preferir fazer no XAML e não no C Sharp. Afinal, muito provavelmente, os designers não conhecem programação a fundo. Pelo menos os que eu conheço, não. Então, está abrindo aqui. Está fazendo o deploy. Tudo bonitinho. Ai, vamos lá. Está instalando bonitinho. Abriu aqui a nossa telinha. E olha que maravilha. Gemini Search. Você viu que ele não congela a tela, né? Porque é o caso do Assim, que é o Wait. E nós temos aqui. Esse é o primeiro exemplo. Nada de... Nada anormal. É... Bem simples. Mas eu tenho certeza que... Esse tipo de código aqui, geralmente, o pessoal vai preferir fazer no XAML, né? No XAML. Como é que a gente faz isso? Primeiro, eu venho aqui e crio o arquivo XAML. New File. XAML. Sei lá. E a primeira coisa que a gente precisa também fazer é o seguinte. Nesse... Deixa eu fechar aqui que eu já explico. Nesse método que a gente criou, só vou comentar ele aqui e vou dar um return nessa nova view que a gente fez. O que seria o return new UI XAML. Espero que não tenha nenhuma classe interna com esse nome, mas acho que não. Aqui, ó. É code behind. Se você já conhece os AML, não vai ter tanto problema. E aqui é o XAML que você manipula, que você cria seus controles. A primeira dúvida que vem é, tá, eu teria um editor visual disso, como eu tenho no iOS lá, para criar minhas storyboards, ou no Android? Não. Ainda não tem. É uma das coisas mais pedidas aí, mas não tem. E é meio frustrante, mas eu acho que a gente consegue se virar bem só com o XAML. Bom, stack layout, vamos colocar, começar aqui já mandando, mandando, criar um stack layout. Vou colocar um paging, que é o 20, spacing, que também é 20. O primeiro controle que a gente cria dentro é a caixa de texto, aqui no caso é o entry. Eu preciso dar um, o Xname é o nome da variável, né, que eu vou utilizar no meu code behind. User, eu tenho um button, mesmo esquema, Xname, eu vou colocar como search, e aqui, a minha lista, que é o meu list view, name, também é o mesmo esquema, aí é o, vou colocar como list mesmo, certo? Aqui o que eu vou fazer? diz, ponto, search, ponto, click, click é, mais igual, é um evento, mesmo esquema, tem que ser assíncrono, né, ele perdeu aqui a, a referência, por isso que ainda não, não reconheceu, mas enfim, vou fazer aqui o nosso lambda, dúvida, ô mano, vamos lá, ajuda aí, é, já achou ali, não achou nada, às vezes dá uns piripack maluco, nisso aqui, ele perdeu a referência com o arquivo, que é um parche, olha lá, mas vamos, vamos mandar bala aqui, e aqui dá um, ponto, list, ponto, item, source, igual, a, o, await, github, ponto, get async, meu controller diz user, user, ponto, text, se tudo der certo, nada der errado, isso aqui funcionará, então vamos fazer o nosso, deploy no, no android, tá abrindo aqui, vamos ver, tá sincronizando os assemblies, abriu a tela, beleza, aqui o animal, esqueceu de colocar um, um, um label, um texto aqui pro, pro botão, mas a gente já vê que, funciona aí, mesmo arquivo, android, e, vamos setar aqui pro, ios, ms, ah, legal, é aqui que eu, como eu, eu, eu cliquei no botão, como ele não tem texto nenhum, eu precisaria ter informado alguma coisa, que eu não tenho nenhum tratamento lá, se preencher o vazio, é, e aqui eu posso colocar aqui, por exemplo, um texto, aí já vim com alguma coisa, tá, é, vamos adicionar aqui também, algumas cores, né, a gente pode colocar, por exemplo, um text color, eu vou colocar aqui, white, branco, certo, e um background color, vamos ver se eu decorei, era isso aqui, 3, 4, 9, 8, DB, vou deixar nosso botãozinho azul, certo, e eu vou colocar aqui também, um, não, essa aqui é, tô viajando, mano, tô bem louco, né, background, background, e aqui, nosso text color vai ser, branco, nesse caso, o conteúdo, do, a cor do texto, do, da caixa de texto, vai ser, um azulzinho aqui, bem, azul bebê, não sei, acho que eu sei isso, e não dá bala, agora sim, ah, viu só, agora tá bonitão, né, botãozinho lindo, ó, redondinho, tá, e aqui a gente tem, vamos ver como ficou isso no, Android também, set a startup project, um, debug, reparendo, vai abrir aqui, maravilha, viu, botãozinho azul, texto aqui, funcionando, belezinha, certo, tranquilo, então, esse aqui é um exemplo bem simples, tá certo, então, a ideia agora é falar sobre MVVM, né, Model View, View Model, e a ideia dele é você separar toda a lógica de apresentação da interface visual, então, dessa maneira é possível deixar a interface com o usuário testável, por exemplo, né, e nesse conceito nós temos a View, que é a minha interface visual, esse arquivo XML, a gente tem o Model, certo, o Model é onde fica as nossas regras de negócio, todo o gerenciamento do seu negócio fica nele, aqui no caso a gente pode tratar esse Shared, que é a camada de comunicação como esse Model, por exemplo, né, e o View Model é onde fica toda a lógica de apresentação, certo, é bem simples, né, então, a comunicação entre a View e a View Model é feita através de data bind, certo, e eu vou mostrar como que é feito isso, né, a ideia é fazer uma introdução apenas, e mais pra frente a gente detalhar com mais calma, eu vou criar meu View Model, minha classe View Model, esse, eu vou colocar aqui, git, vamos colocar View Model mesmo, certo, acho que já existia um arquivo com esse nome, certo, como que funciona essa View Model, imagina que a minha interface, todos os elementos que eu tenho na minha interface, nesse caso serão três, uma caixa de texto, um botão, uma list view, eles precisam estar representados aqui nessa, nessa minha View Model, certo, eu vou começar primeiro, representando, adicionando aqui, um system. .collection, porque a gente vai ter uma lista de string, né, que são os meus itens, então a gente precisa utilizar esse cara, e o system.component.model. para que a gente faça essa ligação, para que, quando a tela, alterar um valor da tela, e eu atualizar View Model, ou vice-versa, eu preciso, é, implementar uma interface, chamada, notify property changes, que, ela tem um evento, e esse evento é disparado, toda vez que, uma propriedade, aqui da nossa classe, é alterada, certo, então a nossa UI, nossa User Interface, vai estar conectada, ela vai estar ouvindo esse evento, toda vez que modificar, ela sabe, por exemplo, qual campo que eu preciso atualizar. No caso do botão, um pouco mais diferente, que o botão, ele gera uma ação, né, uma action, mas aí, eu explico como faz isso, não tem nada de, de anormal. Primeiro, a gente vai criar, uma variável, aqui, User, por quê? Porque eu vou ter também, uma propriedade, só que essa propriedade, ela não pode ser, desse jeito, já, pronta, com get o set, é, simples assim, eu preciso, manipular, o evento de alteração, dessa propriedade, para, é, lançar, esse, esse evento. Como que a gente faz isso? É bem simples. Eu vou colocar aqui, um, o, User, igual a Value. Certo? Existem várias maneiras, de fazer isso aqui, mas aí, vou fazer a jeito mais simples, quando a gente tiver, um vídeo só sobre isso, eu explico que existe até, existem até, bibliotecas, para facilitar essa construção. Então, vou dar aqui o New, Proper, Change, Event, Args, e eu passo, o nome, da minha propriedade. Simples assim, certo? E aqui, eu vou fazer a mesma coisa, com a minha lista, né? List, aqui, eu tenho que colocar o generic, ViewPrivate, List, String, colocar como Items mesmo, List de String, Mesmo esquema, Return Items, Opa! Penso, ponto, e aqui eu seto esse cara, igual a Value, e aqui eu vou até copiar essa linha aqui, para agilizar para a gente. No meu arquivo, no meu CodeBehind, deixa eu excluir esse cara aqui, que eu não preciso mais dele, eu tenho uma propriedade chamada BindContext, BindContext, e aí eu simplesmente faço isso aqui, New, View, Model, Essa é a única linha no CodeBehind que eu preciso ter. Aqui eu faço, eu atrelo a minha, User Interface, com a minha ViewModel. Esqueço aqui, já era, posso tirar todos esses caras aqui, certo? Eu não preciso desses nomes. E o que eu preciso fazer agora? Eu preciso, associar, os meus controles, às minhas propriedades, como isso, por exemplo, no Text, eu faço essa notação aqui. Eu escrevo, Binding, é isso, Binding, e, qual que é a minha propriedade lá? User. Então, Bind, User, estou fazendo um Bind, com essa propriedade aqui, certo? Minha ListView, eu preciso colocar o que? O item, Source, mesmo esquema, Binding, Bind, Items, Certo? Aqui, quando ele alterar o texto daqui, ele vai jogar esse valor para cá. Quando eu alterar, no caso aqui, né? Quando eu alterar aqui, ele vai jogar aqui. Mesma coisa, só que nesse caso, é de uma via de mão só aqui, né? Que quando eu alterar esse valor aqui, ele manda para esse cara aqui. Beleza? Como que funciona o Button? O Button, eu preciso ter uma, o Binding, eu só consigo fazer, no XAML, de propriedades. Eu não consigo de ação. Ele tem aqui o Clicked, né? Então, eu não consigo fazer esse Bind direto. Mas eu tenho aqui um cara chamado Command. O que é esse Command? É o evento de clique, que eu vou bindar a uma propriedade. Como que eu faço isso? Binding, certo? E eu vou colocar aqui, Clicked, por exemplo. Certo? Então, ele só vai ainda com propriedades. E a gente precisa adicionar aqui, dois namespaces, System.Windows. .input e o Using Xamarin.Forms. Vamos criar nossa propriedade aqui. I Command e, qual que é o nome aqui? Clicked. Então, esse cara está aqui. Beleza? Então, Binding User com User, Binding Items com Items e Clicked com esse Clicked. Só que esse cara, eu preciso dizer qual que é a ação que ele precisa tomar, né? Então, no construtor da nossa ViewModel, eu vou, ops, eu vou inicializá-lo com uma ação. eu vou dar um clicked igual a new command. Certo? Esse command recebe como argumento uma action. Como que eu faço isso? Eu posso fazer aqui uma variável qualquer. e aqui é que eu referencio o var github igual a new shared.github api e é o dis.witens igual a github .github e a nossa propriedade que é user. Parando de usar o dis sempre. Só que aqui, obviamente, tem que ser a sync e aqui a wait. Sacaram qualquer ideia? Binding todos os controles e aqui quando ele clicar ele vai cair nesse carinha aqui e vai fazer o bind. Perfeito? Vamos agora no nosso app aqui ele está retornando ainda esse cara a gente não precisa modificar na teoria isso tem que funcionar. Vou abrir aqui o nosso o nosso emulador instalando apareceu aqui certo? Nesse caso aquela variável já estaria preenchida certo? Quando eu clicar aqui ele na teoria deveria funcionar como de fato funcionou certo? Acho que deu para entender é bem simples né? Certo? Vamos testar agora no iOS vamos setá-lo aqui como startup project e aí a gente vai fazer rodar isso aqui no iOS viu só? Examining Search e como esperado ele fez os bind certo? Bom era isso que eu queria mostrar eu acho que deu para sacar a ideia do forms a gente tem inclusive deixa eu adicionar aqui até um a gente tem outros controles também que podem ser usados tem vários né? Eu vou deixar um link aí a gente tem por exemplo o date picker né? que é aquele para selecionar data né? a gente pode colocar aqui por exemplo um formato para ele ele mostrar a data para a gente dia a dia mês mês ano ano a gente tem o time picker também que segue a mesma ideia só que a gente coloca hora a hora minuto a minuto a gente tem aqui também o slider certo? a gente segue um máximo para ele de sei lá 10 e um mínimo de 1 isso aqui são exemplos de controles tem vários outros só para vocês verem como é que funciona isso aqui também e como é que renderiza na tela para cada um isso que é a grande sacada esses controles está vendo aqui como que funciona a data nativo do Android do iOS a hora mesmo esquema aqui o slider bonitinho que nem do iOS interface nativa sempre nativo nada de web view por trás não é os objetos nativos mesmo Android vamos ver como é que renderiza no Android certo? e assim se você tiver com o Windows Phone você estiver testando você vai precisar instalar os controles do o pacote de controles do Windows Phone para ele poder usar certo? e aí chegamos a testar aqui normal então cadê os controles nativos viu só? tranquilo né? vou mostrar aqui na tela tudo funcionando ao longo do tempo beleza? bom era isso eu espero que você tenha gostado e a ideia vai ser sempre ter um vídeo novo eu pretendo me aprofundar também a mais no MVVM os controles que a gente tem vários controles as navegações que a gente tem os tipos de de páginas que a gente tem também e eu espero que você tenha gostado eu acho que a ideia do Forms é genial com certeza você vai economizar muito código aí certo? muito obrigado até a próxima se curtiu dá um joinha aí pra gente um abraço tchau 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 tchau